Para quem quer fazer suas refeições com qualidade e bom preço, não pode deixar de colocar Alfredo na mesa. Alfredo Comércio de Carnes está há mais de 60 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul e possui os melhores cortes, cortes incríveis que já vêm limpos, já vêm fracionados de acordo com o que nós precisamos e com preço de distribuidor. É isso mesmo que vocês ouviram, Alfredo tem o melhor preço com uma qualidade assim ó, 100%. Você pode visitar a loja, que é uma boutique de carnes ali na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo, ou então pedir através do sistema de delivery. Vai para a praia no final de semana, já leva a carne do churrasco daqui, passa na Alfredo ou pede para o Alfredo entregar e leva daqui, porque vale a pena, primeiro porque você não entra em filo de açougue, segundo porque vai pagar muito mais barato, e terceiro porque vai ter a certeza que o churrasco vai estar maravilhoso. A Alfredo me entrega aqui toda semana as carnes para os meus almoços, para as minhas jantas, para o meu churrasco, e eu amo de paixão. Vai conhecer Alfredo, tenho certeza que você não vai se arrepender.